A gente precisa ter posturas diferentes em ambientes, por exemplo, no trabalho eu tenho que ter uma certa postura, em casa outra, com os amigos outra, ou não. A gente ouve muito as pessoas falarem, ah, seja você. Mas é por aí ou não tem que ter realmente aquela questão da cautela? É claro que existe uma postura em que eu estou muito confortável em um churrasco e tudo mais e existe aquela postura que eu tenho profissional, no mundo corporativo, em uma apresentação ou conversando com as pessoas em determinados ambientes. Eu acho que isso é bem igual a como você se veste. Você não vai na praia de terno e você também não vai na igreja de shorts de praia. Olha, eu acredito que você tenha que ter o que nós chamamos de máscara para conviver socialmente. Para você ter ideia, nós mentimos a cada 20 minutos. Eu vou mentir bastante nessa entrevista. Quer dizer, por que acontece isso? Porque nós temos que mentir, isso em livros, em muitos autores americanos, a gente vê isso, que é uma defesa nossa para que a gente consiga viver em sociedade. Se eu chegar pela manhã e cumprimentar você e falar, ah, tudo bem, e você me falar, não, foi bem, não, foi uma noite trágica, foi tudo horrível, meu filho não dormiu, para ali, para lá. Então, o que vai acontecer? Nós não conseguimos viver sem a mentira. A mentira branca, que é o que a gente chama, ela é importante para que a gente consiga viver socialmente. E eu posso até não gostar de uma pessoa, mas eu não passo isso abertamente para essa pessoa. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você está sendo simpática com ela ali, mas vira, mas também fala, meu Deus, eu não quero saber, eu não gosto dessa pessoa, ou que pessoa chata. Você pensa... Mas você tem que ser social, então você conversa com essa pessoa, todos nós mentimos, todos nós não conseguimos viver com todos os nossos gestos, emoções, a flor da pele, não tem como. Outro ponto interessante dentro dos gestos é que o gesto ele não mente, só as pessoas muito bem treinadas que conseguem mentir com os gestos. Por exemplo, atores conseguem passar um gesto totalmente oposto ao que ele possa ser. Políticos, eles treinam tanto, vivem tanto da imagem que eles conseguem passar o que eles quiserem. Agora, quando você vê uma pessoa que não é treinada, pratica um crime e aparece nas manchetes, o que acontece? Você vê um monte de falhas no gestual em contradição com o verbal. A pessoa fala que não matou, que não fez, que isso, que aquilo, mas ela demonstra tudo isso pelo corpo. Nosso corpo, qual é a primeira reação de uma criança quando ela mente? Não é assim? Então você cresce, como que você disfarça isso? Você quer esconder, é um gesto inconsciente. Você mentiu, tem que esconder, porque isso cria uma controvérsia na sua mente. Então você tem que tocar a meia, tocar o rosto. Então as pessoas, geralmente, quando falam, tocam a nariz, tocam a orelha, tocam os cabelos. Existe. Claro que isso não é 100%. Você tem que somar vários gestos para você chegar a uma conclusão de que aquilo está acontecendo e realmente é uma mentira. Mas nós temos esses gestos inconscientes. Assim como o que eu faço com as minhas mãos... É, eu tenho observado que você fala muito com as mãos, né? Você mexe, gesticula muito. E esses dias também eu recebi uma entrevistada aqui, que ela falou, Ah, eu mexo muito com as mãos. Eu falo com as mãos, ela falou, eu tento parar, mas eu não consigo. Tem alguma coisa a ver esse negócio das mãos mesmo? É, as pessoas, acho que mais imperativas, já tem isso. E os descendentes de italianos também, né? Porque, que nem você falou do tímido, você dificilmente... Existem duas correntes que defendem o tímido. Existe uma corrente que diz que dificilmente em uma família de italianos, que cantam e comem um acarronado aos domingos, existir alguém tímido nessa família. Quer dizer, eu não entro muito nisso porque são duas correntes opostas. Uma defende isso, a outra defende que isso são por outros motivos. Mas eu digo o seguinte, o gesticular, ele faz parte da nossa boa comunicação. Porque quando você conversa com uma pessoa e no dia a dia, 65% da nossa comunicação é através do gestual. Só 35% é que é do verbal. É, porque às vezes a gente não precisa falar nada. Faz um gesto, a pessoa... A pessoa já sente, já percebe. E nós temos esse dom natural. O que que acontece? Quando nós começamos a desenvolver a fala, nós abandonamos um pouco os gestos, porque o gesto, sabe, era mais complicado de você observar. E a pessoa está falando? Ah, então é isso aí. Vamos seguir dentro do que ela está falando. Agora, hoje a gente começa a resgatar aquilo que é mais lógico, ou então que a gente consegue mentir menos. Porque os gestos, a nossa emoção, não passam pelo crivo do racional, pelo filtro do racional. Então, o gesto, ele, se você não está treinado para cometê-los, ele vem naturalmente. E você pode passar, por exemplo, com as mãos. Uma pessoa fala com as mãos, ela pode trazer o público, que é o que o Papa faz, não é? Ele traz os bons fluidos, ou você pode empurrar o público, dependendo do gesto que você faça. Então, toda a nossa postura, ela diz algo. E se nós conseguimos decifrar o que esse algo está dizendo, nós podemos conhecer muito mais do outro, sem que ele fale muito. Quer dizer, principalmente para o pessoal que trabalha com RH, é muito interessante para você entrevista pessoas. Enfim, para todos nós, médicos, para todo o pessoal de comunicação, é muito importante você saber aquilo que está passando na mente do outro, sem ele falar. Porque é lógico, pelo filtro, ele não vai falar. Perfeito. Ronaldo, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Fazendo um resumo de tudo isso que a gente falou. O nosso corpo fala pela gente? Fala. Fala e fala muito. E se nós conseguimos decifrar o que ele fala, provavelmente nós teremos uma comunicação melhor e passaremos uma comunicação também muito melhor daquilo que a gente realmente é. Perfeito. Eu conversei aqui com o Ronaldo Cavalli, filósofo, trabalha com treinamento de comunicação. Ronaldo, quer deixar um site para as pessoas? Você também faz treinamentos, é isso? Exato. Nós teremos um treinamento agora dia 5 de fevereiro, é um sábado, o dia todo, são 8 horas de curso, onde a gente vai analisar vídeos, a gente vai fazer dinâmicas e mostrar uma grande parte do que são os gestos e como que eles se dão no dia a dia. Esse treinamento será em São Paulo, dia 5 de fevereiro, é um sábado, com 8 horas de duração. Meu site é www.cavalicom2lstreinamentos.com.br www.cavalicom2lstreinamentos.com.br Perfeito. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua presença aqui, espero te receber mais vezes, muito simpático, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Boa tarde, viu? Bom, gente, vamos para mais um breve intervalo e na volta tem artesanato aqui no nosso programa. Você, é claro, continua comigo. Até já. Tchau, tchau.